O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira validar no Brasil a condenação da Justiça Italiana contra o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, por estupro. O placar terminou em 9 a 2. Com isso, o cumprimento da pena de 9 anos em regime inicial fechado vai ser transferido para o Brasil. A maioria dos ministros entendeu que esse cumprimento de pena deve ser feito de forma imediata e que a apresentação dos recursos pela defesa não impede que o ex-jogador vá para a prisão. Com a decisão, o STJ deve notificar a Justiça Federal de Santos a quem cabe executar a pena. Não há prazo específico para que isso ocorra, mas deve levar alguns dias até que o juiz federal espessa o mandado de prisão. A defesa de Robinho já disse que vai tentar impedir a prisão imediata e alega que ainda tem chances do Supremo Tribunal Federal reverter o entendimento do STJ, pois o pedido da Itália fere a Constituição. Na época em que o crime foi cometido, não haviam leis no Brasil que autorizassem a transferência para o território nacional de penas definidas no exterior. Ou seja, que a lei estaria retroagindo para prejudicar Robinho, o que é proibido.